A nossa letra é uma expressão de quem a gente é e de como a gente está por dentro. Assim como a nossa fala, que é uma forma de comunicação, a nossa letra também comunica muitas coisas a nosso respeito. Uma coisa que é importante a gente saber é sobre a caligrafia consciente, porque ela é diferente de um método de caligrafia convencional. A gente aprende caligrafia com um método linear. A gente aprende a copiar, aprende como faz as letras e pronto, vai embora com essa letra mesmo para o resto da vida. O método da caligrafia consciente é um método redondinho, ele não é um método em linha reta. Eu sempre uso um símbolo que é uma seta voltada para a outra, formando esse redondinho, por quê? Porque é um ciclo entre a nossa mente e a nossa letra, a nossa letra e a nossa mente. A gente vai cuidando da nossa mente e isso vai refletindo na nossa escrita. A gente vai cuidando dos nossos traços e da nossa letra e isso vai refletindo na nossa mente. E me lembrou o símbolo da reciclagem. Não é uma linha reta que você pega um produto, usa uma vez, descarta e ele não serve mais. Isso não é sustentável. Então, aprender caligrafia sem consciência também é assim. A gente acaba descartando a oportunidade de usar caligrafia de uma forma muito maravilhosa. Então, lembra do símbolo da reciclagem, né? De uma coisa que se retroalimenta. Que a gente usa e depois recicla e usa de outra forma e depois recicla. A gente faz a mesma coisa com a nossa caligrafia aqui no método da caligrafia consciente. Música Música